Despachar a mala ou levar apenas a bagagem de mão? Essa é uma dúvida que tira o sono de muitos passageiros. Afinal, não tem nada mais agradável do que chegar ao destino e não encontrar a mala despachada na esteira. Você sabe o que fazer ou pra quem reclamar quando isso acontece? A gente te mostra agora. Mala pra cá, mala pra lá. Como dar conta de tantas bagagens? Só em 2013, quase 22 milhões foram extraviadas. O dado é da Cita, empresa de tecnologia e consultoria em transporte aéreo. Mais de 81% desses registros foram de atrasos na entrega das bagagens, provocados, na maioria das vezes, pela transferência de malas entre voos. A famosa conexão. Sem dúvida, uma sensação tanto de desproteção quanto de impotência diante dessas coisas que acontecem. Porque a gente percebe que existe aí um emparelhamento de prazos, né? Dos 30 dias que a NAC tem pra entrar com uma reclamação, que coincide com os 30 dias que a empresa tem pra achar a mala. Esse casal viveu algo parecido. Maia já teve a bagagem extraviada duas vezes. Por isso, sempre que pode, viaja só com a mala de mão. E acredita que nem assim adiantou? Eu fui embarcar somente com bagagem de mão. E no momento do embarque, ela falou que a minha bagagem estava com excesso de peso. E o voo estava lotado. E por procedimento de segurança, deveria despachar aquela bagagem. Eu não poderia entrar com ela em mãos. Ela me deu uma etiqueta com um número, mas não teve identificação minha nenhuma nessa etiqueta. E disse que eu deveria entrar rapidamente pra aeronave, porque senão o voo iria atrasar. Eu não vi em nenhum momento ela etiquetando a minha bagagem, em nenhum momento ela colocando identificação na minha bagagem. E de acordo com uma portaria da ANAC, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro o comprovante do despacho com todas as informações. Data, ponto de partida e destino, número do bilhete da passagem, peso e o valor declarado se houver. A responsabilidade é, com certeza, do prestador de serviço. Mesmo que ele, por um acaso, aquele pessoal, seja o pessoal do aeroporto, seja aquele pessoal que tenha sido contratado, terceirizado, não interessa. Porque quando você faz o transporte, ele está amparado por um bilhete de transporte, com regras próprias. E esse transporte, ele incide a questão da bagagem. Então, ele tem a obrigação de receber a bagagem e entregar a bagagem nas mesmas condições que ele recebeu. Mas, quando o casal desceu em Brasília, aconteceu exatamente o que ela temia. Esteira vazia e nada de bagagem. Ficamos esperando todas as pessoas pegarem as suas malas e vendo se a nossa chegaria. Esperamos por volta de meia hora e nossa mala não chegou. O funcionário nos pediu a etiqueta. E na etiqueta, ele viu que era uma etiqueta manual, que nessa etiqueta manual não tem o peso da bagagem, não tem a identificação do passageiro. Ele achou estranho isso, mas ele fez a ocorrência assim do mesmo jeito. E alegando que a empresa teria 24 horas para nos dar uma resposta. E depois dessas 24 horas, teria ainda 30 dias para encontrar essa bagagem. 30 dias se passaram e a mala não apareceu. Até que veio uma proposta de acordo da companhia aérea. A empresa nos enviou um e-mail sugerindo que a gente escolhesse entre 3 mil milhas ou um reembolso de 585 reais. Mas isso não cobre nem os custos da própria mala, que me dirá todo o transtorno que nós passamos e ainda os objetos que haviam dentro dela. Então o próximo passo agora será ingressar com a ação no judiciário. É o caso de você ir ao juizado especial, se você entender que não é o caso, se você quiser uma reparação maior, contratar um advogado, entrar com a ação de perdas e danos. O mais difícil nisso é a produção de provas. Porque como é que você vai comprovar o que está dentro da bagagem e o que não está? Como é que o juiz vai decidir numa situação dessa? Ah, eu tiro foto do que está dentro da bagagem? Como você comprova que você não tirou nada depois que você tirou a foto do que está dentro da bagagem? Isso é uma verdadeira, a doutrina chama de prova diabólica. É impossível produzir uma prova dessa. E detalhe, o casal voltava de um fim de semana de compras em São Paulo. Na mala, presentes para todo mundo. Nós fomos para lá para fazer compras no bairro da Liberdade, né? A gente comprou várias coisas, coisas para amigos nossos que até no momento que nos receberam no aeroporto foi engraçado. Ela estava lá esperando tudo que a gente disse que comprou para ela e aí eu disse, desculpa a bagagem, não chegou. Foi mais ou menos uns 2.500 reais com as coisas que a gente comprou e coisas que eu já tinha também, né? Porque tinha coisa lá que a gente comprou na nossa lua de mel, que a gente foi em Cancun, a gente comprou em Cancun, coisas que a gente comprou nos Estados Unidos, em Nova York. Da nossa lua de mel que hoje eu não tenho mais acesso, porque se estraviou. Maia foi além, espalhou o ocorrido nas redes sociais e descobriu que muitos passageiros tinham passado pelo mesmo problema no mesmo dia e com a mesma companhia aérea. Eu percebi que quando tinha várias pessoas com o mesmo problema, que o problema não era só meu. Então o Ministério Público poderia me auxiliar nessa investigação, para descobrir realmente o que está acontecendo. Existe uma máfia de extravio de bagagem? E eu entrei em contato com a empresa aérea solicitando um relatório de quantas bagagens tinham sido extraviadas naquele dia, no aeroporto. E me informaram que eu não poderia ter acesso àquelas informações. O promotor falou, vamos trabalhar nesse caso, foi bom que você trouxe provas concretas de outras pessoas também terem sido envolvidas. E aí começou a busca dessa... e está em busca ainda. Viajar de avião para o casal se tornou quase um pesadelo. E você vai pensar duas vezes antes de pegar um avião. Você não pode levar nada, tem que ir com a roupa do corpo então. E aí você tenta, ah, então eu vou levar uma mochila de costas. A minha opinião hoje, eu vou levar só uma mochila de costas com a roupa que eu preciso, qualquer coisa eu lavo e já mando secar para poder usar, para não perder minhas coisas. Mas se eu vou viajar para fazer compras? Como é que eu vou trazer de volta? Um monte de saco na mão? O que eu indico é levar a mochila e caso ela queira segurar as suas coisas, você fique ali até o momento que você veja ela etiquetando. Você consiga comprovar que ela etiquetou. Pegar as informações da aeromoça, da comissária de bordo. Pegar todas as informações das pessoas em volta para juntar a testemunha. Eu entendo, a gente está falando em tese, mas eu entendo que a gente tem dois problemas muito sérios aí. Primeiro, o próprio aborrecimento, o próprio problema que aconteceu da bagagem em si. E depois, a própria palavra do consumidor está sendo posta em dúvida. Ou seja, eu sou mentiroso? Você tem até um problema do dano moral, que eu acho que nesse caso está caracterizado. Obrigado. Obrigado.